Fala aí, Cogumelos! Se vocês quiserem ficar sempre ligados no canal e não perderem nenhum vídeo, além de poderem conferir postagens das redes sociais oficiais deste canal maravilhoso, é só você baixar o nosso aplicativo oficial. O aplicativo oficial Guilherme Oss está disponível para dispositivos iOS e Android, ou seja, tem para todo mundo. Os links para você baixar estão na descrição. Fala aí, Cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oss. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game Splatoon 2. Jogo exclusivo para o Nintendo Switch. Mas vamos prosseguir as nossas missões. Nos últimos vídeos nós fizemos as missões 12 e 13 e utilizamos a arma mais poderosa do universo, o balde, o balde tinta, né? Coisa mais útil do mundo, que inclusive tem umas molazinhas para jogar mais longe, né? E hoje vamos concluir então esta outra área, fazendo as missões 14 e 15, é o chefe. Antes de começarmos, gostaria de agradecer pelo apoio que vocês têm dado à série. Cara, Splatoon está indo muito bem no canal. Eu não sabia que Splatoon 2 ia ir tão bem. Está muito bacana mesmo e vamos continuar com o apoio, cara. Vamos bater os 1.500 gosteis nesse vídeo aqui, vamos bater os 1.500 likes. Não deixe a peteca cair e se inscreve aí para ver os próximos vídeos. Vamos então trocar aqui para a nossa próxima fase. E nós vamos para 14. Porque eu vou assim, eu sou dessas, pulando. Vamos para 14. Parking Garage, Drive to the Finish. Dirija até o final. E tem uma request, ou seja, um pedido do Sheldon também. Vamos lá. Vamos lá para a panelinha de pressão. Mentira, aquilo é um bule, é uma chaleira, né? Chamamos de chaleira, mas tem gente que chama de bule também. Bullying. Eu realmente poderia utilizar informações sobre essa arma. Ok. Vamos então começar com a minha sniper. Ih, sniper. Tudo. Calma. Aí, boa. E agora faz um caminhãozinho. Tô, 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 tô. Ah, dá para subir aqui. Nesses negócios. Isso é bom. Isso é muito bom. Nossa, tá tudo melado isso aqui, cara. Ah, tá tudo cheio de vomito, meu. Tem que tirar do caminho, senão não vai dar para subir, né, meninos? Isso mesmo. Você deve conseguir subir agora. Hum, é mesmo? Ah, não tem nada em cima dos outros dois. Então vamos prosseguindo. Vamos prosseguir as esferas do dragão. O ideal que sempre vai nos onir. Correr e pegar as sofias do dragão. Tá, peraí. Agora eu vou preparar a minha sniper e... Aiô. Pronto. Beleza, eu tenho que sempre achar uma localização segura para recuar, né, se precisar. Calma. Aí. Boa. Dá para subir aqui em cima também. Um monte de carros, né, porque esse é o coletivo de carro. Não é carros, é um monte de carro. Um monte de carro. Tá, calma aí que... Ih, rapaz. Lembre-me de nunca deixar meu carro ser lavado aqui, né? Pois é, né, fio? Meio perigoso, né? Você está bem, a gente quatro? Algumas vezes eu me preocupo com você. Relaxa, meu filho. Aqui é Corinthians. Vocês viram esse sniper, né? Eu sou grande sobrefingo. Ai, ai, ai. Que chato. Que terrível. Esse exemplo é terrível. Eu nem diria o gringo. Terível. Acabou de quebrar as caixas. E quebrar as caixas também. E eu quero pegar. Porque é meu direito, não é mesmo? E é meu esquerdo. Peraí que eles sujaram todo o carro. Está tudo vomitado, cara. Ah, meu. Vai, para a próxima área. Tá. Pinta aqui. Ui, tu pinta com o meu pinto. Que lixo, que piada. Calma. A minha não vai tão longe, né? Calma. Tá, não vai dar. Nessa distância não vai dar. Então joga aqui. E o que dá para fazer é subir. Depois eu pego ele. Uhul! Eu só queria que ele se acesse. Uhul! Nós precisamos chegar perto daquele Octo Sniper, né? Hum, é mesmo? Capitão óbvio isso. Cuidado! Só vai se escondendo. Covarde. Não sou eu que estou cheio de carinha me ajudando. E com uma Sniper melhor que todas as outras do mundo. Uhul! Cuidado! E detona. Ah, eu sabia! Ai, meu Deus! Mais um! E ele no fundo. Ah, cara! Não! Morri! Ele me deu um Splat, né, cara? Corta para mim de lá. Uhul! Vamos lá, galera! Caraca, velho! A gente está acabando comigo. Ai! É feia! Octo Sniper... Ok, deu uma respirada. Estou tentando, né? Joga lá! Beleza! Agora desce. Aqui atrás tem alguma coisa? Tem, né? Tinha que ter. Ahá! Bom trabalho fazendo o que você fez. Eu totalmente prestei atenção. Aham! Deve ser mesmo. Agora desvia aqui. Vai sempre de canto. E vamos pegar ele. Uhul! Derrotei! Agora pegue a chave. Estou indo, estou indo! Foi complicado, cara. Acho que... Octo Sniper! Octo Sniper! Peraí que tem uma caixinha aqui. Yeee! Segue o baile! Que vencemos o Sniper. Checkpoint! Muito intuitivo, cara. Isso é uma ponte. Entendo. Nossa, cara. Como você é burro. Uhul! Agora a gente usa essa ponte aqui com tinta. É isso que eu faço. Eu uso tinta pra tudo. Toma! Inclusive pra tomar banho, né? Eu tomo banho de tinta. Toma um banho de tinta. Ah, ah! Fico branca como a neve. Tem que ir pelo outro lado. Se o luar é meu amigo. Abusar ninguém já breve. Ah, ah! Lua cantante. Ó, um negocinho ali. Ai, meu Deus! Calma. Pronto. Primeiro foi. Agora se esconde. Não! Ah, velho. Começou burro. Burro, boneco burro. Vai de novo. Vamos lá. Caraca, eu tô morrendo demais essas fases aqui, velho. Eu não era assim, cara. Eu era melhor. O que que tá acontecendo comigo hoje? Eu vi que você está cansado. Você tá gravando vídeo pra caramba, ó. Pra poder aproveitar o final de semana com a namorada, né, cara? É verdade. Tô gravando um monte mesmo. Muito bem, cara. Até que tu não é tão burro. Aí, obrigado. Não sobe, né? Enquanto tiver um trechinho dele, não sobe. Mas peraí. E agora sim. Não adianta atirar nele, né? Não, não adianta. Não adianta. Não adianta. Vamos lá. Aparece. Agora você. Isso. Tó. Muito bem. Muito bem, homens. Agora vai por aqui. Pula aqui. Aperta aqui e... Uh! Boa! Mais um ticket. Porque é sempre bom pro meu multiplayer, né? Multiplayer do sucesso. Aqui eu preciso de uma chave. Tá bom. Então vamos subir. Vamos pintando o set. O que é que fez essa expressão? Pintar o set. Beleza. Tá. Vamos subindo. Que eu aposto que o meu destino vai estar lá em cima, né? Nossa. Mas toma aí na tua cara também. Abusado. Seu nojento. Ai, caraca. Toma de novo. Tem mais uns, né? Oh, meu Deus. Sobrevivi, cara. Surpresa que você não quebrou nenhum osso. Pois é, né? Olha só. Tá. Vamos ficar atentos às pontes. Ponte, ponte. Calada. Mas eu... Mas eu ponte, ponte, cara. Final checkpoint. Final checkpoint, né? Special ready. Make it rain. Ah, eu fiz chover, mas... Choveu porcaria. Apareça. Ah. Eu sou horrível de sniper. Cadê o outro? Tá ali. E tá com balde, né? Essa arma vai me ferrar. Toma, então. Ótimo. Eles tinham uma chave. Cadê a chave, cara? Tem que ver o que é isso lá no canto. Calma aí. Vamos estourar aqui. Sobe no carro. Vamos pegar a pecinha que valdava. Agora eu vou ter que pegar a chave e descer, né? Não. Marvel. Que lixo. Tá. Onde você pode usá-la? Desce aqui. E... E aqui, ó. Aqui, aqui. Roubar o breastplate. Vamos lá, amiguinhos. Nossa, perdi a oportunidade de ficar calado. Perdi. Perdeu, perdeu. Perdi, perdi. Tudo bem. Parking garage. Drive to the finish. 11 e 14. É a hora. 11 e 14, né? Missão 14 foi bem longa, cara. Pá, me ferrei um monte aí. O que é isso? Yeeey! Itenzinhos. Beleza. Segue o baile, então. Vamos agora. Vamos para 15. 15! E... Só mais uma para a boss battle. Agora eu posso usar qualquer arma que eu quiser. Já sabe, né? Duas pistolas são melhores do que uma. Sempre. Vamos pegar a 15ª missão. E dessa vez eu vou melhor que a outra vez. Opa! Mais Octolins. Sério? Vamos lá. Ok? Vamos recuperar todos os 8 mini Zepfish. Vamos lá. Tá, então nós vamos começar aqui no canto. Ai! Toque-se mist. Se você tocá-la, você já era, né? Dá para jogar aqui? Não entra, né? Peraí. E se eu jogar logo em frente? Aí vai, né? Boa! Opa! Derrotamos o primeiro já. Primeiro mini Zepfish. Vamos lá. Bem legal. Maracujina. A calma é natural. Será que tem alguém aqui? Opa! Cadê? 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 Ah, eu vou por cima, então. Peraí. Ahá! Olha ali, ó. Calma aí. Ah! Se ele tivesse vindo com aquilo ali para cima de mim, eu estava morto. Pronto. Derrotado. E aqui mais um para vir. Mais um mini Zepfish. Faltam seis. Eu estou nervoso com como é que vai ser o chefe, cara. Porque o anterior já não foi muito fácil, né? Ah, eu quase venci. Só com o rolo, né? Sai da minha frente. Negócio aí horrível. Curling Bomb Launcher. Ok. Tá, calma aí. Calma que a gente vai devagar. Pista de skate. Então skate. Eu vou fazer o skate que ela não vai skate. Sobe aqui. E detona o troço. Isso. Mais cinco. Ah, tá. Tem mais um para jogar. Os bagulho aqui. Será que eu posso ir jogando mesmo? Já era? Tipo, não é para ficar guardando, não? Ó, tem mais um bicho ali. Vamos testar, então. Ah, era isso que os caras me usavam no online. Entendido. Agora eu entendi isso. Os caras estavam usando isso contra mim no online, né? Não foi muito justo, não. Chorão. Skate. Exatamente. Mais um. Special. Ready? Ready? Rumble. Tá, vamos ativar o meu especial. E vamos mandando para lá. É, detonei um dos caras. Por causa que me ferrei, mas detonei. Ó, linguinha. Sai. Show, satanás. Aqui na casa do senhor não existe satanás. Show, satanás. Tá, agora. Vamos virar para cá. E aqui no tapetinho. Plá, 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 plá. Yay. Opa, tem um cara ali. Eu peguei o tiquiti. Derrotei. Aqui encontrei. Toda gente, gente, já entrega as fofias. Acerta ali. E aqui. Não dá para subir por aqui, né? Tem que ser pelo outro lado. Tá. Então sobe. E pega. Pega, 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 pega. Aham. Já ativou o bagulete ali. Tá, então. Vai ter alguém aqui, né? Claro que vai. Mas eu sempre venço. Não é verdade. Você é lixo. Eu sou o mesmo. Tem aqui. Zepfish. Tem aqui. Mais dois. Ai, caramba. Ainda bem que eu tinha aquela barreira. Para lá não tem mais nada. E ali? Ali mais. Nossa, cara. Estou ganhando muito desses bagulhos nessa fase. Isso é ótimo para mim. Cadê o cara guardando isso aqui? Já derrotei? Não, se eu já derrotei não tem problema. Eu queria saber, né? Eu preciso saber que Pokémon que é você. Falta um. Cuidado. Cadê ele? Tá lá no fundo. Filha da mãe. Nossa, me venceu, cara. Caraca, perdeu. Perdi. 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 Perdeu. Perdeu, Prey Boy. Tá, agora vamos pegar ali de volta. E ver onde é que está o cara que me derrotou, né? Opa. Cadê? Ali, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou te dar uma balinha. Vem cá. Já caiu de novo, né? Mais um. Que apelação. Tá, cadê o bagulho? Eu preciso saber. Cadê o bagulho de você? Tá, tá lá no fundo. Vamos ter que atravessar tudo isso. Vamos fazer isso no melhor estilo. Bento City. Uh! Acho que não tem mais nada pra pegar aqui, né? Opa, tem uma caixinha ali, hein? Uma chave. Onde é que vai a chave, Nilce? Na porta? Ai. É verdade. Ah, tá. Tem um negócio pra pegar. Pra pegar mais uma bomba de rolamento. Mas eu queria ver se tem uma atividade maior ainda. Tipo, alguma área secreta. Um bagulho assim. Porque eu ainda não peguei todos os coletáveis dessa fase. Aham. Vai indo. Vamos pintando e vamos indo. Não deixe eles te atrasarem. Não tenha medo, criança. Vai ficar tudo bem. Já deu tudo certo. É lá no fundo. É perto da base deles de respawn, né? É o spawn. Grande herói spawn. Na verdade, o spawn não herou. E a gente herou. Tá, whatever. Toma. Cuidado. Corre. Cadê? Eu devia ter pego o balde, cara. O balde nessa fase ia ser muito melhor. E aqui? É isso que eu tava procurando? Era um desses que eu tava procurando, né? Ah, olha ali, ó. Aquilo ali que eu queria. Muito bom. Muito bom. Agora passa aqui. Só acabar com eles. E pegar o último cara. Que agora eu já consegui tudo que eu queria. Ai, meu Deus. Uh! Ah, não! Eu tava na frente do negócio e o cara me matou. Ah, que nojo, cara. Ah, que nojo. Eu tava bem na frente já. Mas que joguinho mais nojentinho. Joguinho nojentinho. É um nojo esse jogo ruim. Tá, vamos lá. Tô que subir tudo de novo, né? Senhor, dai minha paciência. Porque se me der forças, eu caio pra dentro. Cai pra dentro, Itel, cara. Cai pra dentro, rapaz. Cai pra dentro. Venha. Espera. Não. Não! Corta pra mim. Estamos de volta, galera. E agora eu não vou morrer pra essas porcaria, não. Até porque eu já matei todas, né? Olha que piscina em assalto. Pump, track it up. Pump it up. Pump it up. Put, put. Isso. Put, put. E agora falta o Solgev. Yay! E agora vai abrir a chaleira do chefe. Vamos ver que tipo de inimiga nos aguarda ali. Ah, aqui eu tenho que ir a pé mesmo? Tá bom. Uhum. Tá bom. Passa por aqui. Destrói esse troço. Chatão. Tem que estar sempre no meio, né? Onde? Tá, eu tô apontando pra lá. Lá no fundo, chorando, se for quem me fez chorar. Ah, eu detesto esses sprinklers, cara. Ainda mais que eu fico confuso nessa fase. Ah, acho que vai pra lá, mas não é pra lá que eu preciso ir, não. Acho que eu tenho que trocar de arma aqui e voltar a usar a sniper zona do sucesso, né? Uhum. Boa. Agora lá pro fundo. Yay! É aqui. Nossa, pra que tanta volta? Socorro. Droga. Boa. E aqui? Sheldon Request. Lips for days. Lábios por dias. Octostomp Returns. Ih, rapaz. A volta do Octostomp. Cara que pisa nos Octos, por isso nome dele é Octostomp. Beleza. Real Duelies. Eu vou usar essas, pode crer, cara. Vamos nessa. Tá na hora do pau. Ui. Não. Não roubo o bichinho. Não. Roubou. Agora, pelos poderes a mim investidos, eu invoco o monstro que renasce. Você está preparado para enfrentar um dos chefes de Splatoon 1? O poderoso, o magnânimo, o terrível, Octostomp. Agora mais poderoso. Octostomp. Eu estou de volta. Nossa, ele tem perninhas dessa vez. Eu não lembro se ele tem perninhas. Ai, droga. Era nas pernas? Não. Cuidado. Aham. Sobe. Aiô. Silver. Primeiro foi. Esse aí vai ser moleza, cara. Será? Agora eu vou selar. Então tá, né? E eu trouxe esse novo casaco. Novo Octostomp. A sua armadura é completamente... Não tintável. Tem que mandar essa... Tem que dar esse crédito para os Octarians, né? Ah, não. Ah, mas tem uma... Uma abazinha aqui que eu posso usar. Ah. Ah, eu posso roubar aqui, ó. Tá. Vamos sair de perto. Ah. Eu tenho que tirar essa armadura. Vira a cara para o tio aqui. Ah. Droga. Tá, beleza. Uh-ha. Dodge Roll. Recupera. Recupera. Pronto. Saiu tua armadura. E aí, cara? Vai fazer o mesmo que sempre, né? Isso. Agora. Sobe que nem gente. Na verdade, sobe que nem Inkling, né? Se os Bikini é gente, não dá. Bikini é em polvo. Beleza. Mais uma. E agora? O que que tu vai fazer, cara? Vai ter duas camadas? Ih, rapaz. Ah, agora ferrou. Ele tem mais dois rostos. Como isso é possível, cara? Tá, beleza. Ele vai pintar mais área. É só isso. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Pode vir. Uh. Vou devendo para trás. Ah-ha. Agora é só acabar com ele. Acaba com ele. Que na Sibéria não tem nada disso. Toma. Chupa. Devo ter vencido. Venci? Ou tem que se manter quatro vezes? Venci. Ha-ha. Uh-hu. Guiós vai comer o seu cubo mágico. A volta dos que não foram, né, cara? Yes. Agora vem. Vem em mim. Vem em mim, cara. Yay. 3 e 15. Lips for days. The Octostomp returns. Beijo no ombro. E agora vai liberar uma nova área, como sempre, né? A gente quatro, eu quero te agradecer novamente por tudo que fez até aqui. Eu acho que é hora de eu te contar sobre o meu outro propósito em pedir sua ajuda. Quando nos encontramos, eu te contei que eu estava procurando pelo Grande Zepfish. Mas eu temo que essa não é a história completa. Sabe, ainda mais do que o Grande Zepfish, eu quero encontrar a minha prima, Kelly. Ela desapareceu no mesmo dia que o Grande Zepfish. Peraí. Você já sabia? Ah, de boa. De qualquer forma, eu sou agente 2 do novo Squidbake Splatoon. E Kelly é agente 1. Tenho agente 3, mas ele está fora com o nosso avô, o Capitão Kudelfish. Ele não vai voltar por um tempo. Eu deveria estar protegendo a Incópolis enquanto o Capitão foi embora. Mas então a Kelly e o Grande Zepfish... Desculpa não ter te contado mais cedo. Nós estaríamos totalmente arruinados sem você, agente 4. Eu sei que nós vamos encontrar a Kelly se continuarmos procurando. Acha que pode vencer? Sim. Lee... Não. Parta agora! O quê? Quem é? Se você ficar no nosso caminho, agente 4 vai acabar com você. Ô, louco. Quer dizer que eu tenho que fazer tudo, né? Yeeey! Muito bom. Venci mais um. E agora, pelos poderes da eletricidade a mim investidos... Vamos fritar! Frickazói... Frickazé... Yes! Muito bom! Finalizamos mais uma área. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí então. Muito obrigado aí por ter assistido mais um vídeo de Splatoon 2. Jogou exclusivo para a Nintendo Switch. Não esqueça de deixar o seu like, adicionar os favoritos. Se é novo no canal, se inscreva e ative o sininho. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais! Fui! 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 Fui!